Viva, viva, viva São João Amor, batendo no meu coração Bate a saudade derradeira Talor, que vai ao céu em um balão Voa meu balão, na solidão desse luar Hoje é São João, minha alegria é ver você voar Chega meu povo que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou Olha a cobra, olha a chuva pra sol É mentira Mas dormindo a fogueira numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas numa azul numa rebó Paixão, acesa como a luz do sol Vem, paixão, chão e pó Se amam como estrelas numa azul numa rebó Paixão, acesa como a luz do sol Viva, 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 viva topo, triângano a noite inteira Amor, batendo no meu coração Bate a saudade derradeira Calor que vai ao céu em balão Soa meu balão Na solidão desse luar Hoje a São João Minha alegria é ver você voar Chega meu povo que o forró já começou 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 É Chicabana, meu rei! Alô, Patrick, tamo junto! Olha a chuva! Galope vem, galope vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, raio ou o dia Por essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima brilhante como a luz E tem o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos é tornando além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E usa essa força do mal para o bem Respondeu Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força por quê? Se o importante é viver Respondeu Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força por quê? Se o importante é viver É Chicabana, meu rei Alô, doutor Tiago Guimarães Galope vem, galope vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, raio ou o dia Por essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima brilhante como a luz E tem o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos é tornando além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E usa essa força do mal para o bem Respondeu Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força por quê? Se o importante é viver Todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força por quê? Se o importante é viver Viva São João Elfarro da Chicabana Alô, meu parceiro Antônio Portes Tamo junto, meu rei Oi, viva, 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 viva Gozagão Riacho do navio Corre pro Prajeu E o rio Pajéu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se fosse um peixe ao contrário do rio Já tava contra as águas E nesse desafio Corria lá no mar Por riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho por riacho do navio Viver o meu ganchinho Fazer minha caçada Veio a peca de foi Correr na vaquejada Dormir ao som do chucar e acordar com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícia da pega civilizada Oh, meu amor, não vá-se embora Oh, fique mais um bocadinho Se você for o que tu chora Vamos dançar mais um tiquinho Quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o só com a mão Vem, vem O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Viva, 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 gozagão Viva, viva, sonho Deixa arraiar na chica, menino Alô, meu parceiro, o Jani 3S Sempre será segredo E olha a chuva Olha a cobra Ei, ei Viva, viva, sonho Olha a raiada aqui com o Chicagano Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Multicou Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Multicou Como no céu vai sumindo E foi numa noite Igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava Assim é festa Pois era noite Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Olha pra aquele balão Multicou Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Multicou Como no céu vai sumindo Foi numa noite Foi numa noite Igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava Assim é festa Pois era noite de São João Havia balão Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Viva São João Viva, viva Eu vaciando Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra riar com mais de mil Vê nos vai lá Já tirado em granadeira E a moçada no terreiro Tira coco sem fuzinho Viva, viva 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 E a moçada no terreiro Tira coco sem fuzinho E a meninada Brincada de anel Mamãe e café Sempre na mesa E as maranhinhas Passiva e com alegria Quando for no outro dia Tem mochada com certeza Olha a chuva Eu vaciando Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra riar com mais de mil Vê nos vai lá Que é tirado em granadeira E a moçada no terreiro Tira coco sem fuzinho Eu vaciando Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Ver os velhote E a tirada em granadeira E a moçada no terreiro Tira coco sem fuzinho E a meninada Brincada de anel Mamãe e café Sempre na mesa E as maranhinhas Passiva e com alegria Quando for no outro dia Tem mochada com certeza Viva, viva 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 proteção, sou menino sem você, eu sou um barco apagar, levado nas ondas desse mar, preciso te encontrar, vem, onde está você, preciso te ver, te sinto ao meu lado, como te esquecer, você é o sol, eu sempre sonhei, a minha verdade, que eu tanto busquei. Segue com o Chicabana, meu rei, fazendo um forrózinho diferenciado pra você, vem, vem, vem dançar com o Kiko. Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais, já cansei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar de você, quero não, pra lembrar que um dia te amei, e chora por você, foi em vão, por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir, o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao teu lado, só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amado. Se um dia você descobrir, o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado, só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amado. Eu não quero mais saber de você, quero não, por favor não me procure mais, já cansei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar de você, pra lembrar que um dia te amei, e chora por você, foi em vão, por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir, o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado, só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amado. Se um dia você descobrir, o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado, só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amado. Vem, 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 vem dançar, é o seu dia do Brasil. Vem se apaixonar, vem com o Kiko Chikabana, desse diferenciado pra você. Momento de amor, quero com você, momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama, e acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é que sejas minha mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é que sejas minha mulher. Vem com o Kiko, vem se apaixonar, é o forrazinho diferenciado do Kiko Chikabana pra você dançar. Momento de amor, quero com você, momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, se você me ama, me leva pra cama, e acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos de prazer. Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me abusa, me abusa, pois o meu maior prazer é que sejas minha mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me abusa, me abusa, pois o meu maior prazer é que sejas minha mulher. Amor, me leva, faz de mim o que quiser, me abusa, pois o meu maior prazer é que sejas minha mulher. Vem com o Kiko Chikabana no forró! Vem com o Kiko Chikabana no forró! Vem assim se apaixonar, meu velho! Tudo certo pra sua volta, preparei meu coração, uma rede na varanda, afinei meu violão. Tudo é só felicidade, festa é pro meu coração, pois minha cara metade está de volta, que emoção. Hoje a noite será nossa, quando é bom você voltar, já mandei a subir, não pra outro lugar. Não dá mais pra ficar, sem ter você aqui, eu confesso, sem você não sei sorrir. Só sou do Kiko Chikabana fazendo esforroz, gostoso e diferenciado pra você. Vem se apaixonar, vem contigo, vem! Lê, 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 lê. Tudo certo pra sua volta, preparei meu coração, uma rede na varanda, afinei meu violão. Tudo é só felicidade, festa é pro meu coração, pois minha cara metade está de volta, que emoção. Minha cara metade está de volta, que emoção. Hoje a noite será nossa, quando é bom você voltar, já mandei a subir, não pra outro lugar. Tu não quer queimar, não dá mais pra ficar, sem ter você aqui, eu confesso, sem você não sei sorrir. Lê, 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 lê... alley, lê, lê... vem, vem... Vem se apaixonar... Lee, lê, lê, lê... Eu sou do Kiko Chicabana pra você Vem se apaixonar, vem Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo pra contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida, não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, eu tenho um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de fortes se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Se é Chicabana, meu rei Eu forrozinho diferente do Quincão, vai Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo pra contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida Não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Não vou suportar Só que tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de fortes se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Só que tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de fortes se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Cai a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando meu peito Minha vida é solidão Desde a nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama O desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil Te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil Te esquecer Se este cabana é meu rei Eu sou do que como O farrozinho diferenciado Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim, me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Eu entrego minha vida toda em suas mãos Apo todas as portas do meu coração Cumprindo o meu da volta por qualquer parada Põe a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Ei, ei, ei Vem, vem Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copia, me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copia, me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Oh, 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 oh Põe a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Ei, ei, ei Vem, vem, vem Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copia, me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copia, me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Viva, viva São João Viva, viva Monsagão Trio Nordestino Oh, viva, viva É o Arreada Xiga Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Esse amor renascerá Mas se um dia mais vem outro E aí então, quando ele voltar Quebre o potinho, a potinha Bote o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebre o potinho, a potinha Bote o fogo na camarinha Ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega o coração Esse amor renascerá Mas se um dia mais vem outro E aí então, quando ele voltar Quebre o potinho, a potinha Bote o fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebre o potinho, a potinha Bote o fogo na camarinha Ele vai se declarar Viva São João Alô meu parceiro Luiz Lima A costa é seguro, estamos juntos Viva Viva São João Vila Nordeste e Nigozagão Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Eu sou João Eu sou João, eu não Eu sou João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Ele só porque não vem Quem tanto eu queria Andei a faca no topo da mananeira Não gostei da brincadeira Você também me enganou Saí correndo na pradeira Da fogueira Vem meu rosto na bacia A água se derramou Viva Viva São João Eu fiquei tão triste Fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira Esperei você De amor perdido Coração ferido Por meu bem querer De amor perdido Coração ferido Por meu bem querer Agora minha tristeza Manda embora Você chegou bem na hora Meu amor chegou Vamos embora Combinar com Santo Antônio Acertar o matrimônio Que São João mandou Viva São João Viva São João É uma raia da Chica Vim brincar a noite inteira Vim brincar a noite inteira Até o dia clarear Venha cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale Deixe o povo falar Vim fazer de mim brinquedo Se é pedaço de chamego Sopra pra sua colher Eu quero ver Eu quero ver você Eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Viva, 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 viva São João Santo Antônio, São Pedro, São José E viva Chicabana, meu rei A fogueira tá queimando, em homenagem a São João O farol já começou, mas vamos gente, dá pra pé nesse salão O farol já começou, mas vamos gente, dá pra pé nesse salão Dança Jaquim com Zabé, Luiz Conhaiá, dança Jaquim com Raqué E eu com Sinhar, traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai, a boa Dança Jaquim com Zabé, Luiz Conhaiá, dança Jaquim com Raqué E eu com Sinhar, traz a cachaça, seu Zé Eu quero ver, quero ver, pai, a boa A fogueira tá queimando, em homenagem a São João O farró já começou, mas vamos gente, rapapela esse salão A fogueira tá queimando, em homenagem a São João O farró já começou, mas vamos gente, rapapela esse salão Dança Joaquim com Zabé, Luiz Conhaiá, dança Jojão com Raquel E eu com Sinhar, traz a cachaça mané, eu quero ver, quero ver pai a boa Luiz Conhaiá, dança Jojão com Raquel, e eu com Sinhar Traz a cachaça mané, eu quero ver, quero ver pai a boa Viva São João, essa rainha da X Opa, arrasinho do Peren Tchau, tchau, se vejando, deixa eu ver, quero ver on Ei, ei, ei Ei, ei Legenda por Sônia Ruberti